Olá, gente! Estamos aqui na Praça do Peixe, estamos com o Fernando, mais um artista plástico aqui, ele vai contar um pouquinho da sua história. E eu me deparei com essa curiosidade aqui, sobre esse peixe aqui, depois que eu fui, ele contando, que eu fui assimilar aqui o olho do peixe e o porquê desse peixe. Fernando, seja bem-vindo ao nosso programa. Qual que é a ideia que você teve de fazer esse peixe aqui? E conta um pouquinho da sua história aí, Fernando, pra gente que está assistindo o nosso programa. Então, boa noite. Eu sou artista plástico, designer gráfico também. E quando falaram que a confraria ia fazer uma atividade no sábado aqui, aí eu pensei justamente, porque muitas pessoas não sabem que essa praça se chama Praça do Peixe, porque se for olhar pra uma vista aérea, ela tem o desenho exatamente de um peixe. Então, eu resolvi fazer na hora aqui um desenho a lápis e aquarela, exemplificando e mostrando como é que é essa vista aérea desse peixe, com a cabeça, que é onde o pessoal está tocando agora ali, que é a cabeça, não, o olho, o olho redondo, vermelho, e ao redor, a pista de corrida é o desenho que faz todo o peixe com o rabo atrás lá. Então, essa é a intenção de mostrar esse outro olhar em cima dessa praça. E muitas pessoas passaram aqui e não se davam conta, frequentam a praça, mas não se davam conta que é o desenho de um peixe. Então, agora eu resolvi fazer esse desenho exatamente pra exemplificar esse espaço maravilhoso aqui. Bacana, obrigado pela sua entrevista aqui e parabéns pelo trabalho e que Deus continue te iluminando e te dando essas ideias maravilhosas pra você, meu amigo. O seu telefone de contato, quem quiser entrar em contato com você também, se quiser deixar aí, pode ficar à vontade. Então, o meu telefone é 991-10-8871 e eu faço desenhos em aquarela, também trabalho com design gráfico. E, pessoal, vamos frequentar as praças aqui, aqui tá bacana, hoje tá muito legal, todo mundo presente aqui, pintando ao vivo, né, isso que é legal, famílias, crianças, ocupação mesmo. Então, essa é a intenção e virão outras e espero que todos prestigiem, porque é isso aí, arte, cultura e é legal. Gente, mais um camarada inteligente aqui em Campo Grande, esse camarada é esperto, hein, gente, é o Tid do Açaí. Olha, quem não ouviu falar ainda, é só vir aqui na Praça do Peixe que você vai conferir. Assim como a gente já fez a matéria ali do cupim dentro do pão, mais uma novidade aqui agora, gente. Rapaz, esse bairro tá ficando chique, bacanizado demais. Seja bem-vindo ao nosso programa, conta um pouquinho pra gente da história, desse desenvolvimento que você teve a ideia de fazer esse carro aqui, olha, com esse kit pra fornecer pro pessoal aí o açaí, que essa moda tá pegando, né, Tid, aqui no Mato Grosso do Sul. Isso, isso, é novidade aqui no estado, né, o açaí, quase pouca gente conhece e nós fizemos esse empreendimento aqui, diferente, né, e tá sendo bem aceito em Campo Grande, graças a Deus, aqui na Praça do Peixe, né, a gente tá aqui todos os dias, temos o cardápiozinho aqui que nós temos aí, entendeu? E essa ideia surgiu de onde? Você acordou assim e falou, ó, vamos montar um carro assim, pra mim sair vendendo esse negócio. É, eu fiquei desempregado, né, e inovamos isso aqui, nós tivemos a ideia de fazer isso aqui pra trabalhar. Hoje já é MEI, entendeu, tem CNPJ, tudo, eu fui no Sebrae, tudo. Se você tá desempregado, começa a pensar em alguma coisa que você possa ganhar dinheiro. É, ô Deus, me ilumina aqui, mostra pra mim um caminho, porque nós temos que ter, não é verdade, Tid? Nós temos que ter aí Deus no nosso coração e Ele vai nos mostrar. Porque tem muita gente que tá desempregada e já acha que a vida acabou, acha que tudo acabou. Não, a gente tem que erguer a cabeça e inovar. Gente, olha, crise não existe. Crise é pros fracos, viu gente? Olha aqui, ó, essa ideia do Pablo. Esse Pablo aqui não é o que canta, estou indo embora, não. Ele é o Pablo da Kombi. Ô Pablo, seja bem-vindo ao nosso programa Conheça Nossa Terra, aqui pela rede Bandeirante Televisão. E de onde surgiu essa ideia, moço, de fazer esse negócio que é bonito demais da conta, uai? A gente, quando fica com falta do que fazer, começa a inventar essas coisas, né? Aí, viemos pra praça aqui, oferecemos um cachorro quente artesanal. Tá a galera gostando, graças a Deus até agora tá sendo um sucesso, a gente tá bastante feliz mesmo. E tá sempre por aqui, criançada, vem bastante família, tá todo mundo convidado aí. Você já é famoso, hein, rapaz? O pessoal fala, tem uma Kombi lá, rapaz, lá na Praça do Peixe. Rapaz, chique demais. Cara, tá aí, né? A gente tá visitando a culinária de Campo Grande, a gente tem viajado aí pelo Brasil, pelo mundo lá fora. E juntamente com a Mega Film Produções, meu parceiro Jairto, a gente tem que mostrar essas novidades, essas coisas e provar pra vocês, gente, que a dificuldade, toda a vida existiu. Toda a vida existiu crise na vida. Só que, às vezes, a gente tá desempregado, a gente tá sem o que fazer, você pode inventar um negócio desse e ganhar dinheiro. Obrigado pela sua entrevista aqui e seja bem-vindo ao nosso programa, beleza? Muito obrigado a vocês, estejam sempre conosco aqui e convide as pessoas que vêm experimentar nosso cachorro quente. Bacana, Jairto. Eu que sou pequeno demais ou é um cara que é grande demais? Olá, meus amigos, eu quero falar pra vocês do Tóquio Dome Pastelaria no Mercadão Municipal. Gente, são mais de 15 anos de tradição com o melhor do pastel. Inclusive, temos lá pastéis de jacaré, mussarela de búfala, carne, queijo, pantaneiro, que é com carne seca, com banana da terra. Também temos lá o famoso pastel de bacalhau, até pastéis de cani. Inclusive, agora uma novidade também pra você, é o mate gelado, que já é sucesso em Corumbá, agora em Campo Grande, pra você degustar juntamente com o pastel. Inclusive, caldinho de cana, sucos e tudo mais. Então, você que não conhece ainda o Tóquio Dome no Mercadão Municipal, venha pra cá. É o mais tradicional de Campo Grande. E o melhor pastel do Brasil? Olha, três prêmios já ganhou a nível nacional como o melhor pastel. Então, venha pro Tóquio Dome, esse que é parceiro do nosso programa. Muito obrigado, Marquinhos. Muito obrigado, Eliane e a toda a sua equipe aí do Mercadão Municipal. Venha comer o melhor pastel do Brasil! Hoje nós resolvemos fazer uma visita aqui no show do Christian Ralf, mostrando esse projeto do Chitão. Gente, olha, nós temos que fazer a nossa parte, colaborar. E o meu convidado agora, que vai vir aqui comigo, dá um recadinho. O Pedrinho Espina chega pra cá, grande comunicador da FM Capital. O que você acha da iniciativa? Você acha que as pessoas têm que colaborar mais, participar mais, Pedrinho? Eu acho bacana. Primeiro, parabéns pro Chitão, pra todo o pessoal da organização do evento. É um show muito bacana. O show do Christian Ralf realmente dispensa comentário, a qualidade do show desse povo, né? E, cara, eu acho que mais gente deveria participar, sim. Uma causa tão nobre, né? E que judia tanto das famílias. E, às vezes, você sai daqui e vai pra Barretos, ou então pessoas que vêm de fora do estado, chegam em Campo Grande, não tem um lugar pra ficar amparado com seus amigos, alguém da família que vem aqui pra ajudar, pra fazer parte desse momento, que, às vezes, é tão ruim, né? E essa iniciativa do Chitão vem abraçar essas famílias, né? Que precisam desse apoio, desse amparo, você que vem pra Campo Grande. Agora, com a arrecadação desse evento, vai ser pra construção dessa casa de apoio aqui em Campo Grande. É sensacional, porque, às vezes, tem pessoas que vêm aqui e não tem família aqui. E, às vezes, tem alguns amigos, mas não tem condições de alojar eles aqui. E essa casa realmente vai ajudar, e muito. Então, parabéns, Chitão. Parabéns a todos os organizadores. Está aqui o César, um dos proprietários da Linguiça Aquarânia aí. César, obrigado por essa iniciativa de apoiar esse evento aqui do Christian Ralf e o Chitão, que tem um trabalho muito bonito. Então, boa noite a todos. A gente, nós da Guarânia, a gente tem, assim, um princípio de estar sempre apoiando a iniciativa de empresas e de organizações que preocupam com o próximo. A gente está sempre trabalhando nesse sentido, que quando a gente puder fazer, para que as pessoas se sintam bem, e a gente, um evento desse porte aqui, a gente não poderia ficar de fora sabendo que é um evento que tem, a princípio, ele é voltado para as pessoas que têm câncer. Então, é muito importante. Quem não conseguiu participar, ou quem não quis, talvez até não acreditou no Chitão, que é um projeto idôneo. Nós da Guarânia, sentimos, assim, bastante honrados e gratificados de ter participado junto com o Chitão nesse evento. É isso aí, gente. Gente, aqui no show do Christian Ralf, estou aqui ao lado de um grande amigo meu, lá de Cidrolândia. Olha, Buchanelli. Esse camarada aqui tem história para contar, hein, gente? É, a gente é fã mesmo do Christian Ralf, mas quando a gente ficou sabendo que, além do Christian Ralf estar em Campo Grande e sendo um evento beneficente, onde está atendendo essas pessoas necessitadas, nos motivou ainda mais a comprar o ingresso, a vir aqui prestigiar nesse grande evento. Parceria que começou aqui agora, olha, Neno Ferreira, Mega Film Produções, Jairto, juntamente com o Chitão. Esse camarada tem história para contar. Gente, o coração desse menino é desse tamanho aqui, tamanho do mundo. E aí, meu amigo, muito cansaço, valeu a pena fazer um show nacional como esse, Christian Ralf, o primeiro de muitos que virão pela frente. Deixa um recadinho aí para quem não veio, para vir nos próximos, para vir colaborar, porque o seu trabalho, meu amigo, as pessoas têm que conhecer. É um grande prazer essa noite maravilhosa aqui com vocês, meus amigos, que abraçaram essa causa agora. É cansado, exausto, mas o importante é o resultado, que deu e que está dando. A gente tem que mostrar para a população que existe um trabalho credibilizado, com transparência para a população. E é só fazer. Às vezes você coloca alguns obstáculos na sua vida que você, às vezes, não quer fazer. Você não toma iniciativa. Difícil é, mas não é impossível. Então eu peço a todos vocês, se vocês puderem vir nessa caminhada com a gente, estamos juntos. E agora vai. Beleza, Chitão. E eu assino embaixo, olha aí, está aqui. Jairto aí, tem nome, Neno tem nome, limpo, graças a Deus. Venha com a gente nessa aí. Vamos conferir o show do Christian Ralf aí. Fica sem você, meu coração, dou de luta. Fica sem você, minha conta. Fica sem você, meu coração, dou de luta. Bebendo a tua barra. Fica sem você, meu coração, dou de luta. Ninguém consegue apagar essa barra. Fica sem você, meu coração, dou de luta. A sorrida tem dor na minha cama. Olá, meus amigos, você quer fazer economia? Você vai pagar um preço do meu tamanho pequenininho e vai encher a barriga. Supermercado Produtor, apoiando o nosso programa Conheça Nossa Terra. E agora nós vamos ter a presença dessa dupla, que é uma das melhores duplas de Mato Grosso do Sul, no qual eu tiro o meu boné. Henrique e Eduardo vão cantar e daqui a pouquinho nós batemos um papo com eles. Vamos lá, é com vocês, meninos. Se eu pudesse te esquecer, não chorar por não te ter aqui. Tirar o seu olhar do pensamento Um minuto apenas Você está comigo onde quer que eu vá Mora no meu coração, passe o tempo que passar Você não sai de mim Já mandei flores, tentei te falar Que eu já não me vejo sem o seu olhar Fiz tudo, mas não consigo Te tirar do coração Ainda tô te esperando aqui Tô sufocado, não posso dormir Quem sabe um dia você vem pra mim Eu acredito na nossa paixão Ainda não é o fim Já mandei flores, tentei te falar Que eu já não me vejo sem o seu olhar Fiz tudo, mas não consigo Te tirar do coração Fiz tudo, mas não consigo Te tirar do coração Tô esperando aqui Tô sufocado, não posso dormir Quem sabe um dia você vem pra mim Eu acredito na nossa paixão Ainda não é o fim Ainda não é o fim Ainda não é o fim Ainda tô te esperando aqui Tô super feliz Tô super feliz de vocês estarem aqui De ter voltado à dupla Não é que vocês imitam, não Vocês tem um time de vocês, mesmo Mas, olha, lembrei de Cleito e Camargo Tão bem nos separaram de novo Mas pra quem Gente, olha Quem sabe faz ao vivo Eu queria que vocês fizessem Dá só o tom e faz Só na voz Ainda estou esperando aqui Só na garganta Assim, sem violão Só na capela Instagram e testa Não, vai lá, rapaz Mostra pra quem tá assistindo Que aqui canta, gente Ainda tô te esperando aqui Tô sufocado Não posso dormir Quem sabe um dia Você vem pra mim Eu acredito na nossa paixão Ainda não é o fim Você viu, rapaz? Gostou, Veito? Palma pros meninos Rapaz, uma vez Fomos cantar lá em Potaporã Na época que tinha comícios Aí coloquei um playback meu lá Tinha umas 50 mil pessoas Naquele cara que era Dando a refrica lá O Godone Aí começamos a cantar lá Cavalo Tem que comer capim Rapaz, começou em... O playback Começou a engolir Passar uma vergonha E a outra vez Foi eu e o Silvio Cantar no comício do Picarelli Deputado estadual lá Isso eu lembro, hein? Aí, rapaz Fomos lá no caminhão Cantar lá Henrique Eduardo Autógrafo Autógrafo, autógrafo E eu olhava assim Mas o Silvio Eu falava assim Nenhuma viva alma Vai pedir pra nós Escrever nada no caderno Dos caras aí Não demos um autógrafo E os caras que abafaram A banda Viu, rapaz? Rapaz Vai nem lembrar Você não vem É verdade, cara É verdade Tem uma história pra contar A história, bicho Os cabelos sumiram Eu não posso nem abaixar a cabeça Porque dá problema Canta mais uma moda pra nós Aliás, solta o apoio Para aí Solta o apoio Apoio Faturar Pegar um dinheirinho Pera aí, ó Dinheirinho pra nós Gente, tereré com qualidade Sabor do campo É verdade Quero falar pra vocês Do tereré sabor do campo Porque é um tereré suave Um tereré que não vai prejudicar O teu estômago Inclusive, temos cinco sabores aí, ó Tem limão, hortelã Temos aí o de menta e limão Abacaxi E também menta e boldo E tem também o tereré tradicional Esse não tem química nenhuma também E ele faz muito bem pra sua saúde Então, tereré sabor do campo Aqui no nosso programa E também no Mato Grosso do Sul Refrescante do começo ao fim Agora pode cantar, vai lá Vamos lá Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Eu lembro que ele estava inteiro direito Enquanto existia ilusão Tô ligando agora pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto Sei que ficou no seu quarto Estou apaixonado por um outro alguém Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou apaixonado por um outro alguém Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais E agora, Leno Canta com nós aí, rapaz Xa, Lala, 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 Lala Xa, Lala, Lala, Lala Xa, Lala, Lala, Lala Quase em coral Eles me chamaram pra cantar o Xa, Lala, Lala Que não precisa falar nada É só Xa, Lala, Lala, Lala Quero ver pra chamar pra fazer a segunda Por ser um pedaço dessa moda Do Vitor Vamos embora Vamos Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Agora deu saudade do Silvio Agora eu vou chamar o Agostinho Pra fazer um pouquinho de arras Tarde demais Eu já perdi meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Mas cada vez Vai cantar ruim lá na Arueira Tem a dupla de baixinha Tem a dupla de baixinha Nós dois aqui Baixinha é só lá Que você ganha no programa Neno Ferreira Gente, vamos soltar o apoiador aí Já volto com o Henrique Eduardo Pra vocês E o recadinho da cantina E o recadinho da cantina do Mato Grosso Diga aí, Rangel É isso aí, Neno Eu sou o Rangel Da dupla Ricardo e Rangel E quero convidar toda a família Campo Grandense Pessoal do Estado Pra vir aqui na cantina Mato Grosso Curtir o melhor da música sertaneja Nós estamos aqui há muitos anos E essa casa é uma casa tradicional Que já tem muitos anos Aqui em Campo Grande Então, venha conhecer Se você ainda não conhece Venha aqui conhecer a cantina Mato Grosso A melhor casa de música sertaneja Do Mato Grosso do Sul É isso aí Eu sou o gerente da cantina Mato Grosso Chamo o João Estou convidando vocês Para vir tomar o melhor chope E comer a melhor picanha na pedra Aqui na cantina Mato Grosso Pode vir que será bem recebido É isso aí família Estou aqui diante da famosa picanha na pedra Famosa em cima do Brasil inteiro Cantina Mato Grosso Lugar da família Lugar dos amigos O melhor chope pra você O chope não dá ressaca Inclusive, beba com moderação Venha degustar a melhor picanha na pedra De Mato Grosso do Sul Inclusive, dançar o melhor da música brasileira Com Ricardo e Rangel Marquinhos e muito mais Cantina Mato Grosso 32 anos de tradição Aqui no Mato Grosso do Sul Na nossa capital Venha comer a melhor picanha na pedra Como eu já disse E também Tomar aquele choppinho gelado Inclusive Você está fazendo aniversário Do teu filho Da tua filha Do teu casamento Chame a cantina Mato Grosso Que nós levaremos até vocês O barril de 30 50, 50 e 100 litros Pra você fazer a sua festa Cantina Mato Grosso Apoiando o nosso programa Telefone de contato Telefone de contato Telefone de contato Nossa lá do Henrique Eduardo É arroba Henrique Eduardo E tem o Facebook também Henrique Eduardo Só entrar lá No Youtube também Quem quiser dar os likes Os likes agora Tá na moda E o Henrique Eduardo Faz a sua saideira Até a próxima Todas as manhãs Quando eu acordo Eu me lembro de você Todos os momentos Dos meus dias Não consigo te esquecer Diga meu amor O que é que eu faço Pra não me lembrar Do seu abraço Eu preciso te esquecer Entro no meu carro E ligo o rádio Uma canção Uma canção Me traz você Tudo que eu vejo De bonito Se parece com você Diga meu amor O que é que eu faço Eu preciso arrebentar De vez os laços Que me prendem a você Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Vai lá Henrique Sempre nos lugares onde vou Alguém pergunta de você Paro com o sinal e olho a rua A esperança de te ver Amor